CD's Autorizados, a potência é aqui! Olhando pra você, não tem como te explicar Faz muito tempo que eu te quero, não tem como te falar Se estou perto eu me enrolo, não consigo te dizer Ficar longe eu não consigo, fico louco pra te ver É só saudade, é só paixão Este louco sentimento, não aguenta coração E ele vai sofrendo sem te declarar Te amado sem você saber Tanto meu caminho só pra te encontrar Vivendo só pra te querer E ele vai sofrendo sem te declarar Te amado sem você saber Tanto meu caminho só pra te encontrar Vivendo só pra te querer É só saudade, é só paixão Neste louco sentimento, não aguenta coração E ele vai sofrendo sem te declarar Te amado sem você saber Tanto meu caminho só pra te encontrar Vivendo só pra te querer E ele vai sofrendo sem te declarar Te amado sem você saber Tanto meu caminho só pra te encontrar Vivendo só pra te querer Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Hoje tem piseiro, hoje tem festinha, hoje tem cavalgadinha Chegou o fim de semana, tô todo pra curtir, gastou a mais de mil, vou me divertir Vou pra cavalgada no meio do piseiro, vou curtir com a mulherada e vou gastar dinheiro Chegou o fim de semana, tô todo pra curtir, gastou a mais de mil, vou me divertir Vou pra cavalgada no meio do piseiro, vou curtir com a mulherada e vou gastar dinheiro Hoje tem piseiro, hoje tem festinha, hoje tem cavalgadinha Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho Dança gostosinho com o barulho do meu som Um jeito sexual, toda safadinha Fica com vontade, fica toda molhadinha Ela se rebola e gosta da vaneira Vai dançando e vai mexendo, eita que mulher doideira Um jeito sexual, toda safadinha Fica com vontade, fica toda molhadinha Vai novinha, vem, vem novinha Vai sentar gostoso no colinho do papai Vai novinha, vem, vem novinha Vai sentar gostoso no colinho do papai Vai novinha, vem, vem novinha Vai sentar gostoso no colinho do papai Vai novinha, vem, vem novinha Vai sentar gostoso no colinho do papai Quando ela dança, tudo fica bom Dança gostosinho com o barulho do meu som Um jeito sexual, toda safadinha Fica com vontade, fica toda molhadinha Ela se rebola e gosta da vaneira Vai dançando e vai mexendo, eita que mulher doideira Um jeito sexual, toda safadinha Fica com vontade, fica toda molhadinha Vai morena, vem, vem novinha Vem novinha, vai sentar gostoso no colinho do papai Vai novinha, vem, vem novinha Vem novinha, vai sentar gostoso no colinho do papai Música Música Já tentei te esquecer E encontrar uma solução Faz muito tempo que eu te quero Sou dependente da paixão Vou sofrer com o seu adeus Não sei se vou me acostumar Sem você pra mim sentir Sem você pra mim amar O que que eu vou fazer depois do adeus Sem ter a luz dos olhos seus Vai iluminar o meu caminho O que que eu vou fazer sem ter você Sei que minha vida é só sofrer Não quero mais viver sozinho O que que eu vou fazer depois do adeus Sem ter a luz dos olhos seus Vai iluminar o meu caminho O que que eu vou fazer sem ter você Sei que minha vida é só sofrer Não quero mais viver sozinho O que que eu vou fazer depois do adeus Sem ter a luz dos olhos seus Vai iluminar o meu caminho O que que eu vou fazer sem ter você Sei que minha vida é só sofrer Não quero mais viver sozinho O que que eu vou fazer depois do adeus Sem ter a luz dos olhos seus Vai iluminar o meu caminho O que que eu vou fazer depois do adeus O que que eu vou fazer sem ter você Sei que minha vida é só sofrer Não quero mais viver sozinho Só assim Só assim Só assim O que que eu vou fazer sem ter você Alô DJ Comenta o som aí Abre o paredão que a galera quer curtir A pegada é segura e vai até o sol raiar Saponeiro tá tocando e não tem hora de parar Alô DJ Comenta o som aí Abre o paredão que a galera quer curtir A pegada é segura e vai até o sol raiar Saponeiro tá tocando e não tem hora de parar E o saponeiro tá aqui no calça não Tira o pé do chão e a moçada vai dançando é bom demais Aqui tem o saponeiro e a galera quer demais E o saponeiro tá aqui no calça não No balança do forró Tira o pé do chão e a moçada vai dançando é bom demais A galera que tá pedindo é mais Alô DJ Comenta o som aí Abre o paredão que a galera quer curtir A pegada é segura e vai até o sol raiar Saponeiro tá tocando e não tem hora de parar Alô DJ Comenta o som aí Abre o paredão que a galera quer curtir A pegada é segura e vai até o sol raiar Saponeiro tá tocando e não tem hora de parar Eu saponeiro tá aqui no calça não No balança do forró Tira o pé do chão e a moçada vai dançando é bom demais Mete o dedo, saponeiro e a galera quer demais E o saponeiro aqui no calça não No balança do forró Tira o pé do chão e a moçada vai dançando é bom demais No balança do forró e a galera quer demais Alô DJ Comenta o som aí Abre o paredão que a galera quer curtir A pegada é segura e vai até o sol raiar Saponeiro tá tocando e não tem hora de parar Alô DJ Comenta o som aí Abre o paredão que a galera quer curtir A pegada é segura e vai até o sol raiar Saponeiro tá tocando e não tem hora de parar Música 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 Nenhum novo amor Tão bonito como for Nunca vai ser lindo assim Música Não vai ser igual você Que me entende sem dizer Este amor que não tem fim Música Hoje olhando pra você Voltou tudo que eu sentia Música É paixão é paixão é muito mais É a minha vida Música Eu já não vivo sem ti Música Eu não pude esquecer Música Tudo que eu queria agora Fica perto de você Música Música Tudo que eu queria agora Fica perto de você Música Música Esse amor foi tudo e muito mais Não há nada que desfaz A força da paixão Música Tudo ainda está presente Em nossos corações Tudo ainda está presente Em nossos corações Música Tem um novo amor Tão bonito como for Nunca vai ser lindo assim Música Não vai ser igual você Que me entende sem dizer Este amor que não tem fim Música Hoje olhando pra você Voltou tudo que eu sentia Música É paixão é muito mais É a minha vida Música Eu já não vivo sem ti Música Eu não pude esquecer Música Tudo que eu queria agora Fica perto de você Música Tudo que eu queria agora Fica perto de você Música Esse amor foi tudo e muito mais Não há nada que desfaz Não há nada que desfaz A força da paixão Música Tudo ainda está presente Em nossos corações Tudo ainda está presente Em nossos corações Música Esse amor foi tudo e muito mais Não há nada que desfaz A força da paixão A força da paixão Música Tudo ainda está presente Em nossos corações Música Tudo ainda está presente Em nossos corações Música 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 E essa menina tá do jeito que eu quero Essa danada tá me tirando do zero Tá no TikTok fazendo aquela dancinha Pagando o peitinho mostrando a sua calcinha Mas eu sei bem a intenção dessa danada A minha conta já tá zerada Falaram Mas ela fala de um jeito carinhoso Aquele jeitinho de safada Faz um pix Faz um pix Faz um pix Que eu vou mostrar Faz um pix Faz um pix Tem coisa legal mas tem que pagar Música Faz um pix, faz um pix que eu vou mostrar Faz um pix, faz um pix, tem coisa legal, mas isso tem que pagar E essa mina tá do jeito que eu quero, essa danada tá me tirando o sério Lá no TikTok fazendo aquela dancinha, pagando o peitinho mostrando sua calcinha Mas eu sei bem a intenção dessa danada, a minha conta já tá zerada Mas ela fala com um jeito carinhoso, aquele jeitinho de safada Faz um pix, faz um pix, faz um pix que eu vou mostrar Faz um pix, faz um pix, tem coisa legal, mas isso tem que pagar Faz um pix, faz um pix, faz um pix que eu vou mostrar Faz um pix, faz um pix, tem coisa legal, mas isso tem que pagar Faz um pix, faz um pix, tem coisa legal, mas isso tem que pagar Hoje eu não vim pedir, só vim agradecer Toda graça recebida que eu tenho de você Sempre esteve comigo na minha jornada Me protegendo do perigo nessa caminhada Às vezes é tão complicado, mas eu tenho fé Sempre esteve comigo Jesus de Nazaré Não sei se eu estou com ele, ele está comigo Com Jesus de Nazaré não temerei perigo Obrigado Senhor, por minha vida Obrigado Senhor, por minha família Obrigado Senhor, por cuidar de mim Só tenho a agradecer, obrigado sem fim Hoje eu não vim pedir, só vim agradecer Por toda graça recebida que eu tenho de você Sempre esteve comigo na minha jornada Me protegendo do perigo nessa caminhada Às vezes é tão complicado, mas eu tenho fé Sempre esteve comigo Jesus de Nazaré Não sei se eu estou com ele, ele está comigo Com Jesus de Nazaré não temerei perigo Obrigado Senhor, por minha vida Obrigado Senhor, por minha família Obrigado Senhor, por cuidar de mim Só tenho a agradecer, obrigado sem fim Obrigado Senhor, por minha vida Obrigado Senhor, por minha família Obrigado Senhor, por cuidar de mim Só tenho a agradecer, obrigado sem fim Obrigado Senhor, por minha família Alô, safoneiro, puxa o pole Faz a galera dançar Só no remelexo, só no swingado Dois pra lá e dois pra cá Toca, 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 toca a guitarrinha Mete o dedo nessa sanfoninha Toca, toca, toca a guitarrinha Deixa o povo dançar com o som da sanfoninha Toca, 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 toca a guitarrinha Toca, 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 toca a guitarrinha Deixa o povo dançar com o som da sanfoninha Alô, safoneiro, safoneiro, puxa o pole Alô, safoneiro, puxa o pole Faz a galera dançar Só no remelexo, só no remelexo Só no swingado, dois pra lá e dois pra cá Alô, safoneiro, puxa o pole Faz a galera dançar Só no remelexo, só no swingado Dois pra lá e dois pra cá Toca, 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 toca a guitarrinha Mete o dedo nessa sanfoninha Toca, 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 toca a guitarrinha Deixa o povo dançar com o som da sanfoninha Toca, 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 toca a guitarrinha Mete o dedo nessa sanfoninha Toca, 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 toca a guitarrinha Deixa o povo dançar com o som da pisadinha Toca, 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 toca a sanfoninha Mete o dedo nessa guitarrinha Toca, 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 toca a guitarrinha Deixa o povo dançar com o som da sanfoninha Música Dança morena, dança lourinha E vem dançando, balançando a bundinha Dança morena, dança lourinha No balanço do forró e vem dançando a pisadinha Dança morena, dança lourinha E vem dançando, balançando a bundinha Dança morena, dança lourinha No balanço do forró e vem dançando a pisadinha Dança demais, dança gostosinho Vai rebolando no passinho Ela balança, vai mexendo, confusão Vai rebolando, entra aqui no nosso bom E a galera fica tudo animado Ela rebola fazendo swingado A macharada fica tudo animadão Ela rebola, vai mexendo o feijão Dança morena, dança lourinha E vem dançando, balançando a bundinha Dança morena, dança lourinha No balanço do forró e vem dançando a pisadinha Dança morena, dança lourinha E vem dançando, balançando a bundinha Dança morena, dança lourinha No balanço do forró e vem dançando a pisadinha Dança morena, dança lourinha E vem dançando, balançando a bundinha Dança morena, dança lourinha No balanço do forró e vem dançar na pisadinha Dança morena, dança lourinha E vem dançando, balançando a bundinha Dança morena, dança lourinha No balanço do forró e vem dançar na pisadinha Dança demais, dança gostosinho Vai rebolando no passinho Ela rebola, vai mexendo com fusão Vai rebolando, tá que negócio bom E a galera fica tudo animado Ela dançando, fazendo swingado A macharada fica toda animadão Ela vai descendo e balançando com fusão Dança morena, dança lourinha E vai dançando, balançando a bundinha Dança morena, dança lourinha No balanço do forró e vem dançar na pisadinha Dança morena, dança lourinha E vem dançando, balançando a bundinha Dança morena, dança lourinha No balanço do forró e vem dançar na pisadinha No balanço do forró e vem dançar na pisadinha E aí